Fala Galera, esse é o Gamer Malta aqui com o Watch Dogs 2, vamos fazer uma missão aqui na praia, quer dizer, começa aqui na praia com uma mulherzinha que tá ali, eu não lembro o nome dela, a gente vai ver a burra. A polícia tá me procurando porque eu não fiz nada, acho que ela tá lá na frente. Aqui! O que você está pensando? Vou marcar aqui, que agora a gente vai ter que ir lá fazer a missão mesmo. O que você está pensando? 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 Já sei o local que dá para entrar aqui atrás. O que você está pensando? 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 O que é isso? 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 O que é isso?